O plano aponta as áreas e as espécies prioritárias para a proteção e define as melhores técnicas e estruturas para o resgate da fauna afetada por derramamento de óleo em águas do território brasileiro. O país registrou vários acidentes envolvendo empresas petrolíferas nas últimas décadas, que causaram a morte de pessoas e grande impacto ambiental com a morte de várias espécies de animais. O plano conta com um banco de dados que mapeou a flora e a fauna dos 7 mil quilômetros de todo o litoral brasileiro. Das mais de 4 mil espécies identificadas, 355 são prioritárias no caso de desastre envolvendo petróleo. São répteis e anfíbios, aves e mamíferos. Basicamente um projeto de mapeamento de toda a costa brasileira, todas as ilhas, a fauna, de tal modo que se criam bancos de dados, bancos de dados esse georreferenciado, ou seja, você tem a ideia precisa de onde cada um daqueles levantamentos, aquelas fotografias, daqueles dados pertencem, de modo a permitir uma resposta a uma emergência, caso ela ocorra. Então é um projeto que envolve toda a costa brasileira e toda a fauna brasileira costeira. Esse é um avanço que a gente se usa da tecnologia para suprir deficiências de pessoal, deficiências de aparelhos, de aviões. E através dessa tecnologia a mais moderna possível, a gente vai poder ter um controle sobre esses acidentes e vai poder também fazer uma reação muito rápida quando ocorrer esses acidentes. A gente vai poder ter um controle sobre esses acidentes.